E até que distancia aqui se tira a volta do comando? Hã? Até que distancia? Tira? Torte? Não, até que distancia tira. Hã? Pois está a ver-se aqui para ali. Aqui? Este ouro. E mais daqui para cima. Exato. Spetak. Ficou a liga. Ficou a liga. Ficou a abacar. Esse aqui é um pouco melhor. Ih, entrei o que é só. e que vier tem lá essa marcha é mais comproisa essa já descobriu isso eu vou fazer flexões Epa, não sei se consigo passar aqui Cuidado com a cabeça das costas Tem que tirar a mala Tem que tirar a mala Não consigo a mala Estou por aí Eu não consigo aqui Não sei se consigo Não sabes se consigo Estás a brincar A pasta aqui já é grande Momente 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 E... 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 Consegues passar aí? Já passei Estou só pronto Aqui a sala já é maior A sala é maior A sala é maior aqui Olha que cena E... Aqui já, opa, acho isso aqui ó, isso é lindo, agora que isso vai assim pô, isso vai assim, para a frente, foi assim pô, foi assim pô, por, isso vai assim pô, foi assim pô, por? Hein? Já se vai? Tá aí tá tudo ok? Tá aqui tá. Olha que isso vai sempre. Olha que é o segundo integrante, isso não é brincadeira. Mas tem que ir sem começar. Tá? É o meu. Mais pau. Tá difícil. Olha que faz um brote, ó. Olha que um brote. Porra, esse é estreito. Esse aqui é estreito. Opa. Porra aqui. Já caiu. Isso é mais uma zona estreita. Ainda sei. Vepa, isso vai sempre, mas és muito estreito. Mas já tiveram ali. Ah? Já tiveram ali. Tem um? Não, é uma peça daquelas que tu partes e dá a luz. Ah? Isso aqui não vale a pena. Isso aqui é muito estreito. Isso aqui não há hipótese. Pra ir pra frente. Esquece. Ora aqui. Estes bicos da pedra. Formados lá. Não her Odense. Está tudo despadaçado. É Indo.: Estava ai? Tem algum vestido, ai? É. tem que ter noção, mas é interessante aquilo, eu tenho que ir e ver aquilo o que é pois vai? sim, acho que é aquela cena que tu partes na luz, aquela cena, ah sim, estou a ver, verde é, mas isso não continua para lá, continua? não continua, vai-se fechando mas aquilo que é, se consegue chegar lá para ver o que é não tem saída acho que quase lá é, dá luz? é, tu partes e isso tem um líquido qualquer é, que dá luz é, mas já foi usado e serve também para fazer que é essa sombra? estou a ver aqui uma sombra, olha estou a ver aqui uma sombra, olha eu? é agora eu aqui, olha fixe é que está lá nova isto é recente é? isto aqui, eita tem muitas... isto aqui é recente parece que foi hoje tem muitas marcas aqui tem visto estes números tem visto estes números? parece que foi hoje é a pedra está limpinha isto também é musco é musco é musco mas isto é lindo essa pedra aqui é linda é isto? a pedra brilha é bonito isto aqui que é lindo olha aqui o que é isto aqui? o que é isto aqui? ah pois é espetacular ó é meio lindo ó é para essa pedra aqui ó lindos já existe esse bêque aqui tem joia não é muito é a pedra Isto é maravilhoso, veis? Isto é grande. Hã? Será aquela pedra ali? Oh, vamos a ver. Hã? Foda-se, isso é lindo. Será que é aquela sala ali atrás? Pensa-me aqui, que eu vou tentar ir lá. Isso é muito baixa. Não, vê-se o lado de lá. Olha essa pedra aqui. Como é que é possível uma porrada dessas? Foda-se. 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 Nada mais está. E aí E aí E aí E aí E aí está lá tudo certo? está fechado? está onde? está fechado? não está nada isso é a entrada que a gente viu, cara? é esse, vem cá estava até dizendo que estava a ver a luz a sair daqui ainda vejo se está lá fechado? está fechado aonde? estou a ver daqui está aqui não está? está lá nem nada de ver agora que é o que é? lá ah se não está lava porra cheio de lava faltam os peces este aqui e e e e e e e e e passa as horas aqui dentro passa as horas aqui dentro ah isso vai sempre tem para ali tem para aqui para aqui já está mais baixinho este tem mais pessoas ai sim guais não pode fazer muito não 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 chega para cá aponta a luz apontar assim para para aquele meio ali a luz cá ali para ver se dá para apanhar as duas as duas coisas as duas e as duas tem que fazer assim assim ah para apanhar os dois agora é semuí isso aqui agora é isso, ui o que é isso, pai? isso é uma loucura já visto que está aqui vamos lá let's go let's go opa opa, isto aqui, ó, através dessa pedra aqui os calos ricos tem duas entradas tem duas entradas lado direito ou lado esquerdo? lado esquerdo lado esquerdo lado esquerdo está afixendo mas isso tem uma apertura aqui tem ali marcas, já que verem ali dentro tem ali a gente vai até ali à frente mas estou a sentir uma arache está, está a ser um arache deve ser daqui vamos lá vamos lá ali vamos em frente esse aqui, ó um braque depois já tem saída tem luci tem luci, hein? tem luci 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 agora aqui está deixa ver como é que fica pega aqui afilmante para não estar com as duas já sei ai caramba aqui está por favor, tem mais loucura vai sempre, mas não é o lado certo está em marcas aqui tem uma saída aqui agora tem aqui uma saída tem aqui uma saída acho que isso é outra entrada não tem nada a ver com as outras é baixinho mas ela é linda mas é muito baixa a gente vai ver esse lado aí já está aqui olha o outro túnel aqui eu me ajustei essa saída é o máximo mas isso vai dar ali vai dar para o lado de lá tem essa saída aqui aberto não aqui mostro aqui é o assaio é melhor mas é por isso é mais interessante mas tem que ver os caminhos ah é só dar um minuto é é é é é é é ó é é é acho que é é é é a outra entrada que eu te falo olha essa pedra aqui engraçada essa pedra pedra bonita eu vou fazer uma pedra isso é bonito caramba, isso é lindo com a natureza faz, já viste essa cena aqui, é bastante lindo, 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 fijo a pedra é bonita, tem mais brilhantes é só pedra aí, é só calhar, isso é tudo de recuadros aqui isso aqui partiu, partiu a banca tem nomes gravados isso aqui é uma sala, uma sala aqui grande está limpa irá conseguir romper as calças e não é que vai ficar vai ficar, chega lá são doces são doces vamos dar com a saída é assim para a frente aqui é a parte mais complicada aqui saio aqui é a competência não é? como é que está? canal estreito aqui está esta maçã? ave noite e ai como caralho porra tem aqui outro aqui porra que tal amigo? o mestre Paulo aqui na sua aventura já está filha da puta é é é é é é terminei é 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 aquela pedra ali parece-se abelita ali é é mais um aqui é é é é é fecho É isso aqui. É um peixe. É um peixe. Eu vou pegar aqui a delas lá. Ei. Boa lá. É peixe. Boa, isso é um disparate. Não é? Sim. Força-se. 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 com os grãos tão lindo ali não tem saída não tem não tem aquilo vai sair a gente já não vê a gente já não vê nada já não vê a luz doido olha os grãos da igreja temos este escorrendo aqui ok aqui já não se consegue andar é aqui graças não se consegue é um túnel porra vai ficar mais estreitinho mas é lindo é bem feitinho sacana eita será que aquilo acaba ali não vai sempre tu consegue jogar aqui chega mais para aqui vai sempre vai 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 acho que passa ali mas passa ali passa acho que tem que resta já ali é a gente pode experimentar primeiro este lado daqui que é mais alto do outro outro lado depois a gente vem aqui vai vai não tem mais hipótese não tem se foste sempre assim se foste sempre assim assim mesmo não além baixo é mais estreito mais estreito não tem nada ali para não tem nada 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 não tem nada